Música 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 Viu seu nojento? Venha Eita Zarendi, cheguei mesmo na hora certa, não foi? Tu já ia saindo? Na hora certa não, você chegou na hora errada, que é a hora que eu vou saindo Oxi, por que? Eu vim passar o dia aqui mais do hoje Oxi, mas se a conversa não soubesse não foi De que? Comprei as vacas de calango Ah, isso aí eu já estava sabendo, já faz tempo E eu comprei as fiadas, aí tu quer que eu tira o dinheiro como? Para pagar ele, se eu não tomar de conta das minhas vacas Ela não bota leite Oxi, e qual é a culpa que eu tenho se tu comprar fiadas? Tu nunca tem dinheiro para comprar nada E por que tu não pega essas vacas e amarrar ali onde ele deixava ali perto, está com pesa? E tu não está sabendo disso não é? O que? Proibido de botar animal na beira do rio ali agora, rapaz O que foi? Estava ofendendo as águas lá para baixo da barra Eu estou sabendo disso agora, eu nunca vi dizer que animal ofendesse vagem nenhuma não Isso é conversa tua Vaca caga, tu nunca cagaço não Não Ué, ué, sabe duas coisas? O que? Deixa eu ir embora logo, porque eu não posso estar me empaiando não, rapaz Na hora de almoço, é o que eu tenho essa folgazinha Aí tu fica me empaiando Aproveitar que o sol não está tão quente, tá? Não, está não No pingo da medida desse não está não quente não Está doente, é? Olha, deixa eu ir embora, vai sair da minha frente, pelo amor de Deus Vá, pode ir Tu acha que eu vou deixar de estar tomando de conta das minhas vacas para ficar se empaiando com tu? Ih, é Rapaz, vem aqui de novo, viu seu nojento? Vem, vem Serena Vá, simbora Tomar de conta das suas vacas Vaca brava da peste Hum Esse bicho deve estar aprontando alguma Ele não está me rejeitando É, agora disse que vai arrumar as vacas ali no pasto Hum Aí tem coisa, viu? Eu vou ficar aqui, tu caia no ele Uma hora, outra ele vai voltar e não vai passar o dia todo fora de casa, esse miserável Olha, vai arrepender já de ter comprado essas vacas calando, hum Toda vez está tirando capinha aqui nessa vagem, rapaz Uma coceira da molesta E o pior que o meu tempo É só essas horas mesmo que o sol está quente É que está sofrimento da peste Vou ter que juntar essas bexigas ainda Porque as pestes se soltarem do curral e pronto Hoje eu estou lascado para trabalhar, hum Tu é doido, amigo Ainda bem que aquela peste não me viu entrando aqui Porque também não sai da minha cola A pior do que um cachorro, como está com fome Sinto no faro Esse é o negócio da bexiga, rapaz Não tem jeito não, palininha Põe a gota sai Não deixa a chave em canto nenhum E sai pelo meio do mundo Aqui deve estar Para o Serra do Vento, rapaz Pira Quem está ali Graças a Deus está tirando um capizinho Quando vê isso, essa peste Comprou um bichinho, né? Poxa, eu vou lá Vou ver essa coisa para ver O que foi que ele comprou Ah, eu vou lá Vamos lá Tá sabendo que não está ruim Compra essas bichinhas na trânsula de capim Uma hora dessa, olha Um pico de meio dia É só o tempo que eu tenho, rapaz De cuidar dos bichos agora É coceira da peste É, ó Olha Aí também é um pelo da gota esses capim, hum Calangos viajou e aí inventou De me vender aquelas vacas a ele Mas comprei fiado, né? Sim. Aí estou numa trabada da bolacha dos cachorros. Já gastei duzentos contos de medicamento, que a vaca estava igual a ele, se cagando todinha. Cagando. Porque quem vomeca era velho nas bichinhas. Vê-se. Agora estava uma coisa mais linda. Soltaram-se. Acho que subirá a serra. Ave Maria. Corta esse capinha aqui para poder ir atrás dela. E eu, olha, estou com raiva da gota. Fui em casa, menina saiu, nem deixou a chave. Aqui deve estar para o lado de Serra do Vento, rapaz. Mulher dá um trabalho da rapelha. É por isso que eu digo a tu. É melhor a capa criar animal. É. É porque o capa pode dar uma lapada uma coisa a outra. E uma mulher o capa não pode fazer um negócio desse, senão vai lá para cá. Aquilo é pior do que a gente, que é bicho bruto rapelha. Aquilo também. Olha a senhora. Eu vou partir. Eu vou ali em cima. Agora tu vai para onde quer essa peteca? Hum? Vou caçar rolinha. Esse rolinha que tu vai caçar. Vou lá, viu? Vai, dona. Se ela aparecer por aqui, eu te aviso. Pronto. Eu deixo o raquado para ali e se bora. Já foi. O peixe está doido e caminha por aqui. Vai derrubar aí para dentro. O que que me vejo a dar gota é esse? Ele e a Azarenha ali, coisa boa, ele não deve estar conversando. Vai ver que aquela peste foi-se embora. Mas pelo jeito o Azarenha vai me ver passando aqui. O peixe foi por ali, olha o que a nininha riscou ali, olha. Hihihi. Caindo com aquela toalha que sai e vem tomar banho na beira desse rio. Hum? Sabe de uma coisa? Depois junta esse capim. E vai ficar a nininha ali. Onde é que tu vai, meninha, nessas carreiras? Onde é que tu vai, meninha, nessas carreiras? Onde é que tu vai, meninha? Por quê? Rapaz, ué? Vai, diz. Passou por aqui agora, Chiquinha, olha. Ih, eu vi. Diz que estava atrás de tu. Com mais de quinze dias que tu sabe onde eu nasço todo. Atrás. A procura de tu, rapaz. Sim. Deixa a tua bestarada, a verícia aí. Sim, foi. Agora pedi uma coisa. Vai. Só foi o que te restou na separação de vocês dois, foi? Menino, tu está enxergando, essa é uma toalha, está vendo não é? Justamente. Eu estou indo, mas não foi ali. Ai, é? Na separação. Ele não separou dele não? Não separou não? Não. E ele não disse que não estava sentado por nada mais em casa. O bicho é rinho. Eu disse, rapaz, tem que correr com paciência. Esse menino está fazendo alguma coisa importante para não chegar em casa. Mas vamos lá correr tudo isso. Já que tu vai tomar banho, eu volto e tu caia, que é para esses machos e xilipos. Não está pulindo com tu aqui na beira do rio. Que foi o que ele vai me recomendar. Tem que cuidar da bichinha quando ele te ver. Isso vai mentir, né? Estou falando a verdade, ó. Vamos embora que ele vai ali. Ele é capaz de ir lá. Ele manda logo tu. Você não confia, meu? Bora então, né? Porque ele está de culpa em tu. Não estou dizendo a tu, rapaz. Que xiquitão coração grande. Rapaz. Já andei com sua água até por essas beiras de rio aí. Não encontrei a danada da nininha. Meu medo é ela pegar e cair aí em uma beira de rio dessa daí. E se afogar, homem. Deus o livre, homem. Quando vê isso ela está aí para o lado do Serra do Vento mesmo, rapaz. Rapaz, o pé começou a florar agora e as mangueias bem miudinhas. Olha. Desde que eu estou com vontade de chupar um, mas também daqui que vem eu vou botar isso só lá para dezembro. E aí, olha. Não disse que esse bicho estava aprontando? Por isso que ele estava me rejeitando. Este infeliz, olha. Mas quem ele está? Mas solta sem vergonha. Ele vai ficar tocando para ver o que é que esse bicho vai fazer. Caralho. Eita danada. Depois o Azarena foi-se embora e esqueceu a serra aqui, homem. Ai doido. Eu podia ir lá levar na casa dele, né? Porque o Azarena me ajuda tanto aqui no sítio, homem. Aquilo é uma bênção de Deus, rapaz. Vou lá entregar. Vou deixar aqui não, porque vai que passa de outro e roube. Vou entregar ele lá. Essa água está boa. Eu mandei botar a resistência lá em cima para ir. Esquentando ela. Antes da gente tomar o banho. Passa aqui. É para o bicho não me comer. Você está com medo disso? Ah, claro. Descita besteira. O pedrigo não é que for. O pedrigo é lá dentro, moleque. Mas tu vai passar não? Vai. Tu quer fazer o que? Vai estar limpinho, meu irmão. Meu papai, se eu tivesse vindo por ali, se... Gota tinha me visto. Ué, que safadeza da Gota Serena. Hummm. Sebel. Que bom. Eita, não fiz a Azarena não por aí não. Que o bichinho esqueceu a... A serra lá, ué. Estava tirando o capim. Foi mesmo. Oxe. Olha. Olha para ali, miséria. Olha. Eita Gota Serena. Está vendo aí? Estou vendo. Me dando uma de amigo teu. Me dando uma de amigo meu. Eu nunca pensei em um negócio desse. Tu vai deixar assim, hein? Eu? Sim. E o que é que eu tenho com ele? Hã? Eu não tenho nada com ele não. Quem tem que ir lá é tu. Esse bicho safado não é tua mulher não, é? É melhor nós dois. Está com medo dela, é? Não, com medo não. É respeito, né? É. Está entendendo assim? Estou entendendo. Então, mas eu já vi que tu é... Eita Gota Serena. Eita Gota Serena. Olha lá. Eu estava dizendo um capimzinho ali, nega velha. Eita Gota Serena. Olha como o bicho está aqui picando, né? Que misericórdia. Devagar, viste. Olha, bebeu. Que safadeza está bexigando lixo. Está vendo? Estou vendo. Então não vai fazer nada, não é? Analisando as perras da tua mulher aí. Olha. Sabe o que é que eu vou fazer? O que? Vou ter essa serra aqui. E vou me embora. Porque eu já estou por aqui. Eu não aguento ver uma cena dessa, não. Mas eu já estou por aqui, olha. Viu?